Pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você ajeitar um vestido de colho também. A cliente vestiu, na hora que ela comprou, ela não viu essa prega aqui, tá vendo? Esse defeitinho. Aí outra coisa, também aqui nas costas. Na hora que ela vestiu, olha só o que aconteceu. Isso é novo vestido. Tá vendo aqui? Tanto aqui, como aqui. Aí não é um túnel ruim, não. É um túnel bom. Por que que fez isso acontecer? Acredito eu, que na hora que eu pensei que foi essa renda aqui. Se você for colocar uma renda numa roupa dessa, de malha, nunca coloca sem ser com alastama. Se você colocar com esse, ela sem nenhum tipo de esticar, ela vai dar problema. Vai fazer esse estrago aqui, olha. Tá vendo? Aí pregaram bem aqui, olha. Aí o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou soltar essa renda, né? E aí ela foi. Aí eu liguei pra ela depois, pra ela vir experimentar sem renda. Nesse, tirei a renda. Pronto, resolveu o problema aqui, olha. Tá vendo? Deu ó, flexibilidade. A renda não estica. Então, isso a gente tem que pensar. Isso aqui é uma coisa pronta, produzida, é indústria produzida. Então, eles não pensam, não. Não pensam só em fazer a roupa bonita. Às vezes, veste uma horinha na hora de vestir, na hora de comprar veste e não vê esses detalhes, né? Então, e o que que acontece? Então, não ponham. Se você for colocar, coloca uma renda certa. Com o mesmo que puxe, né? Que faça a mesma elasticidade. O que que nós vamos fazer? Ela não quer que tire a renda, não. Né? Ela porque ela gostou, porque esse detalhe aqui fez, o que foi realmente, fica bonito. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou arrumar isso aqui, embutir isso aqui tudo, ó. Tirar isso aqui, porque isso aqui pregou na renda aqui, aí. Pra soltar, teve que rasgar um pouquinho. Aí dá pra descer. A gente vai tirar aqui, vai descer. E aí nós vamos despichar um pouquinho, tá vendo aqui? Pra pregar, pra não acontecer, pra deixar ele livre, o corpo, pra não estragar. Tá no estragou aqui, ó. Né? Olha aqui, aqui embaixo, ó. Eles fizeram sem costurar na reta. E aí, olha aqui. Aí a hora que veste não rebenta, tá vendo? Tem flexibilidade. Tá dando pra vocês entenderem, ó? Então, quando você vai trabalhar com o tule, se for na malha, nunca deixe a costura reta. Né? Por quê? Porque vai arrebentar, vai calvar esse dano, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou desmanchar, já tirei a renda. Vou desmanchar aqui. Eu vou desmanchar aqui na lateral, ó. Pra embutir pra dentro. Porque aí, a sorte que ela trouxe ainda em cima da hora, em cima, antes que ela continuasse aqui, ó. Porque senão ia ter que trocar todo o tule. E nem sempre acha o tule no mesmo ponto. Aí, quando ficou, se ela tivesse deixado mais pra cima, ia ter que trocar aí embaixo. Então, se vocês verem algum defeitinho, não deixa ir pra longe, não. Porque fica mais difícil, fica mais caro, né? Um serviço desse, eu cobro em torno de 30 reais pra fazer, tá? Porque eu vou ter que mexer nele, embutir ele pra dentro, né? Vou ter que fazer o vestido, fica amanhã um vestido novo. Teve uma liquidação de uma loja que fechou e ela entrou, né? Continuando. Aqui, ó, soltei a costura, ó. Tá vendo? Aqui, ó, desmanchei tudinho, ó. Né? Desmanchei mesmo, ok? A coisa tá mais grave do que eu pensava. Aqui a mesma coisa, ó. Aí, como eu aproveitei que eu ia desmanchar aqui, ó. Né? Ó, desmanchei aqui, aí eu vou aproveitar e vou arrumar isso aqui também, ó. Tá vendo aqui? Deixar sem a pence. Pra facilitar. Pra ficar bonito o acabamento aqui, né? O embutir pra dentro e arrumar. Aqui, ó. Desmanchei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu vou chegar ele pra cá, porque ele tá com excesso de pano aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar, né? Cortar pra fazer o... Aí eu não vou cortar nada do ensaio. Que é a sorte desse menino, da minha cliente, é que ela é miudinha. É uma menina delicadinha, do corpo bonito, né? Assim, magrinha, que eu quero dizer. Então... Aí isso ajuda. O vestido, ó. Nós vamos cortar bem aqui, ó. Tirar esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer aqui, ó. Aí aqui, ó. Ainda tô achando que eu vou ter que se machar mais um cardinho aqui. Que é o jeito de desmanchar, ok? Né? Aí nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Fazer um giro aqui. Porque é o que dá pra salvar, né? Pra fazer. Porque não tem outro jeito, né? Aí o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou só tirar aqui assim, ó. Se você tem dúvida, você pega e alinhava. Faz isso aqui, ó. Antes de cortar. Porque se não der certo isso aqui, aí você tem que cortar, ó. Tem que pegar, comprar outro pulle e fazer. Aí vem costurando aqui, ó. Tá vendo? Aí a mesma coisa eu vou fazer de cá, ó. Você não corta assim certinho não. Porque... Porque primeiro você tem que fazer o teste, né? Pra ver se dá certo, se... Se é aquilo mesmo. Né? Você vem desmancha aqui. Aí você vai fazer a mesma. É que rasgou menos, né? Ó. Você não vai pegar e afundar pra dentro. Porque se afundar dá problema. Aí agora eu vou ali pra máquina. Pra fazer isso aqui. Tanto isso como isso aqui, ó. Pra dentro. Agora eu te mostro como que ficou o resultado. Agora eu finalizando a peça, ó. Como é que ficou, ó. Agora aqui, ó. Olha. Né? Ficou uma coisa bonita. Experimentou. Não teve o risco de sair rasgando. Eu vou deixar isso aqui, ó. Só preso aqui, ó. Tá vendo? Pra ela poder ter flexibilidade na hora de vestir a roupa. Né? Porque na hora que veste, fica justinho. Tá vendo? Então a ideia é essa que eu queria passar pra vocês. Na hora que vocês forem fazer a roupa. Olhar. Colocar a renda certa. Com o tecido certo. Pra vocês não correr um serviço desse aqui, ó. E se vocês tiverem também pra arrumar, leva uma costureira de confiança. Que aí ela vai saber fazer o serviço, ó. Né? Ficou um serviço. Olha a frente como é que ficou. Né? Não ficou a pence que tinha aqui. Então é isso que eu queria passar. É um vestido que é pra um... Também um evento que vai. Um casamento. Não sei se ela vai ser... É... Madrinha. Alguma coisa assim. Então é... Dá pra vestir. Fica elegante. Né? Então é... O que eu queria passar era isso. Essa informação. Se vocês gostaram da aula. Dê um joinha pra mim. Se inscrevam. Compartilhem. Né? Divulguem. Né? E vamos... Na frente. Que dentro em breve eu estarei postando outra coisinha aí pra... Pra nosso dia a dia. Ok?